Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, eu farei a minha fala do pequeno expediente. E quero falar sobre um outro lado da pandemia em Araraquara. Entre os itens respiradores que não foram entregues, o Tribunal de Contas da União classificou como irregular a compra de respiradores pela Prefeitura de Araraquara. Entre aspas, nesse cenário assume relevância a falta de correlação entre o objeto social da empresa contratada, que não inclui especificamente o fornecimento de equipamentos hospitalares, com objetivo de ajustes, pois sinaliza para erro grosseiro de gestores na antecipação de pagamento, em especial por constar do processo administrativo, administrativo, cópia, os atos constitutivos da empresa e de seus registros no CNPJ e na junta comercial. Reforça, fecha aspas, reforça a relatora Ana Arraes. A RAI Top Brasil Limitada ainda está devendo ao município de Araraquara o valor de R$ 1.714.691,18. Prefeitura Municipal de Araraquara. Que irresponsabilidade com o dinheiro do povo de Araraquara. Vocês não pesquisam se a empresa é credenciada para a venda desse produto, no caso dos respiradores, se é cumpridora dos seus compromissos? Que gestão a dor em prefeito? E por extensão a Secretaria de Saúde que está feita ao assunto. Outro assunto é a Unidade de Saúde do Jardim São Bento. Numa contrapartida determinada pela justiça, uma empresa construiu para atender 4 mil pessoas a Unidade de Saúde do Jardim São Bento na zona norte de Araraquara. Ficou alguns anos abandonada. Entregue em 2020, até hoje não funciona. Agora, cita-se, foi contratada pela Prefeitura uma empresa de segurança e que segurança, o prédio foi invadido por uma quadrilha que com equipamentos, inclusive caminhões durante a madrugada, saqueou toda a fiação e acabamento destruindo o local. O que custou? A Prefeitura gastou R$ 700 mil, dinheiro do povo de Araraquara, do contribuinte, para restaurar aquilo que ela não fiscalizou. Colocou uma empresa de segurança que não fiscalizou, não deu segurança nenhuma ao local. Lamentável. Veio esse prédio todo, pronto, só façava o Jardim. Outro assunto, foram 1.119 empresas que fecharam as portas em Araraquara durante a pandemia. Esse levantamento foi feito pelo Núcleo de Economia do SimComércio, junto à JUSESP, em dificuldade por causa do coronavírus. O setor avalia formas de contornar a situação, retomar os níveis pré-pandemia. Para pesquisadores, controle financeiro e serviços digital eficiente se tornam soluções para o varejo sobreviver. Outro item, município de Araraquara é novamente condenado por alimentação de má qualidade para trabalhadores da saúde. Abre aspas. Apurou-se que os problemas relatados em relação à qualidade e consistência da alimentação fornecida não se limitam apenas à UPA da Vila Xaver. Existiram relatos seminares na UPA Central e na UPA do Vale Verde. Não se trata, portanto, de uma conspiração de funcionários de uma só unidade, como falsamente, repito, como falsamente insinuou o município, mas de um problema real e generalizado. A postura do réu em relação a toda a situação gera questionamentos. Eis que, em vez de adotar uma conduta no sentido de propiciar e resguardar a saúde, dignidade e bem-estar de seus trabalhadores, esforçou-se em todas as suas manifestações em desvirtuar e desconsiderar o teor da denúncia. Fecha aspas. Afirmou o procurador Rafael de Araújo Gomes, que sobrescreve a ação. Quinto, o município de Araraquara é novamente condenado por não comunicar casos de Covid. Abre aspas. O município não realizou a emissão do CAT, sequer em favor dos trabalhadores que se contaminaram enquanto trabalhavam na unidade de saúde especializada no atendimento de casos suspeitos e confirmados de adoecimento por Covid-19. Ou seja, trabalhadores que laboravam em unidade de saúde, na qual circulavam diariamente pacientes com a doença. Nem mesmo para os enfermeiros e médicos, nestas condições, o município emitiu um CAT. E, não obstante, ser apenas óbvia a existência de, no mínimo, suspeita de contaminação relacionada ao ambiente da atividade laboral. A prova também revela falácia de alegação do município de que todos os casos com CAT, por conjuntar, são efetivamente submetidos a análises por profissionais do CISMET. Simplesmente nenhum dos trabalhadores ouvidos pelo Ministério Público do Trabalho, dentre aqueles cujo CAT foi solicitado pelo sereste do município, foram por esses entrevistados ou contatados a respeito do CAT. revelou, mais uma vez, o procurador, doutor Rafael Deraújo Gomes. O Ministério Público investiga a irregularidade após o SAMU, do funcionário do SAMU morrer por Covid em Araraquara. O Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para investigar possíveis irregularidades da Prefeitura Municipal de Araraquara após a morte do funcionário do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, que teve suspeita de reinfecção do Covid-19. Uma ação do Ministério Público tentou afastar os profissionais com mais de 60 anos da saúde. Em tempo, sem me posicionar contra ou a favor de cidade alguma, nesse período todo de pandemia e até hoje, Araraquara tem 773 óbitos. A cidade de São Carlos, 645 até agora. Salvar vidas foi um slogan bonito, mas na prática não feito, não exercitado pela Prefeitura Municipal de Araraquara e, em consequência, paralela à Secretaria da Saúde. Boa tarde, bom dia a todos.